Oi meus amores, quer aprender a fazer essa garrafa linda com esse efeito marmorizado? Usando uma garrafa de azeite, gesso, a gente consegue fazer, criar peças maravilhosas para decorar nossa mesa de natal, nosso ambiente. Bora lá para o vídeo? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês um artesanato, usando esta garrafa de azeite. Então, eu tenho aqui um papelão, eu abri esse papelão e eu vou envolver aqui na boca da garrafa e vou encher com gesso. Então, aqui eu vou envolver esse papelão na boca da garrafa e já volto com vocês. Aqui eu cortei a medida certa, né? Cortei um pouco do resíduo da caixa, passei a fita, aí aqui eu vou no lado mais retinho, né? Eu vou encaixar aqui na minha garrafa. Vou encaixar até da altura da boca da garrafa, onde eu quero que fique a boca da garrafinha do meu artesanato. Aqui, para poder não cair o gesso lá dentro da boca da garrafa, eu vou pegar esse papelão e vou vedar, certo? Vou vedar aqui, vou acertar. Aqui também eu vou passar a fita, para não correr o risco de vazar o gesso. Então, aqui eu vedei, né? O papelão na boca da garrafa do nosso artesanato. E agora eu vou fazer a massa do gesso e vou colocar aqui dentro e já volto. Então, aqui, meninas, eu tenho o gesso da Junta Líder, né? Ela custou R$5,00 esse saquinho, R$4,99. E eu vou adicionar aqui o gesso. Não tem medida, tá? Você faz a medida que você quiser. Não tem medida de água, nem nada. Eu estou fazendo no olhômetro. Então, aqui eu tenho a água e o gesso. Vou adicionar aqui no gesso. Estou fazendo no olhômetro, tá? Porque não tem medida de água. Aqui eu coloquei um pouco, duas gotas desse rejunte preto. E fiz um relevo, um mini relevo aqui na... Mexi aqui um pouco, para dar o efeito marmorizado na minha peça. E aqui eu vou colocar o meu gesso. Vou adicionar o meu gesso aqui dentro. Vou parar, vou dar uma batidinha. Eu quero até a borda, para usar o bico da minha garrafa, para pôr uma planta. Então, aqui eu cheguei no nível. Vou dar uma leve batidinha. Dei uma leve batidinha. E agora eu vou esperar secar e já volto com vocês. Vocês estão preparados para ver esse resultado incrível? Olha a mágica. Vai acontecer diante dos nossos olhos. Esse resultado é incrível. Que coisa linda! Olha isso! Que coisa mais linda! Foca aqui, João. Olha esse marmorizado. Eu vou deixar agora abrir o resultado com vocês. Aí eu vou limpar, lavar ela depois, para ela secar, que ela ainda está um pouco quente. Olha esse resultado! Olha esse resultado! Dá um zoom aqui, ó. Aqui, nesse marmorizado. Olha! Olha esse marmorizado! Primeira vez que eu faço! Meninas, fazem aí na casa de vocês. Meninas, não reparem o meu cachorro latino. Quem tem pet sabe como que é tão difícil gravar vídeo tendo pet latino o tempo todo. Você tenta gravar várias vezes e o pet não para de latir. Mil desculpas! Mas ficam com o resultado aí. Espero que vocês gostem do resultado. Gente, olha esse resultado! Eu estou completamente apaixonada nesse resultado. Gente, um simples papelão, uma garrafa que ia para o lixo e gesso se transformou nessa obra de arte. Gente, faz vocês aí também na casa de vocês para decorar. E olha esse efeito marmorizado! Que coisa mais linda! Eu ainda vou limpar essas frestinhas porque o gesso ainda está bem quente ainda. Vou esperar ele terminar de secar, né? Porque está fresco o gesso. Eu vou limpar essas frestinhas dele. Gente, mas eu estou apaixonada nesse resultado. Olha esse detalhe aqui, olha! Olha esse detalhe! A garrafa está meia coisa ainda do gesso ainda. Depois eu vou lavar ela direitinho. Gente, olha que lindo! Que perfeição! Espero que vocês tenham gostado. Já curta, se inscreva e compartilha para me ajudar neste canal. Gratidão a todos, meus amores! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!